SEÇÃO 5ª DAS SECCIONAIS Artigo 92. As seccionais são órgãos vinculados aos CREFs, cabendo-lhes exercer as funções orientadoras e fiscalizadoras dos atos normativos emanados do respectivo CREF. Parágrafo único. As seccionais serão dirigidas por um representante aprovado pelo plenário do respectivo CREF. Artigo 93. Os CREFs poderão, de acordo com suas condições financeiras e, ainda, levando em conta a densidade de profissionais registrados em uma ou mais regiões de sua área de abrangência, instalar unidades seccionais em números correspondentes às suas necessidades e possibilidades. Artigo 94. Será estabelecida no regimento de cada CREF a competência e a estrutura administrativa das seccionais. Artigo 95. Se uma seccional não cumprir as finalidades para as quais foi instalada, poderá ser extinta por proposição da diretoria e homologação do plenário do respectivo CREF. Artigo 94. Legenda Adriana Zanotto